O IBGE realizou o dia de mobilização do Censo Quilombola para marcar a inovação. O objetivo é de sensibilizar as lideranças e comunidades quilombolas acerca do atendimento aos cenciadores, porque já está acontecendo o Censo 2022. E em todas as comunidades é importante que entendam que os profissionais precisam buscar as informações. E essa ação é muito legal. Acompanhe só. Você se considera quilombola? Essa é a primeira vez que moradores brasileiros de comunidades quilombolas irão responder essa pergunta em um censo demográfico. A ação é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e foi denominada como o Dia de Mobilização do Censo Quilombola. Ele acontece em oito territórios quilombolas do país, entre eles o distrito de Forte Príncipe da Beira, no município de Costa Marques. Estamos aqui na comunidade quilombola do Forte do Príncipe da Beira, a qual é uma das comunidades quilombolas mais antigas do Brasil. Então, o IBGE, com toda a sua metodologia, com todo o seu staff, nós conseguimos fazer com que houvesse, nesse censo demográfico, um questionário específico para essa comunidade, para retratar sua realidade, suas dinâmicas, suas econômicas. Então, nós estamos muito honrados em poder cumprir com essa nossa obrigação social. É importante destacar que a pergunta de vocês que consideram quilombolas vai ser aberta só em situações controladas, em regiões já mapeadas pelo IBGE previamente. O IBGE, antes do censo, trabalhou arduamente para fazer o mapeamento dessas localidades, levando em consideração não só os territórios quilombolas oficialmente delimitados, mas também outras localidades que ainda não passaram por esse processo de demarcação. Então, o trabalho foi feito com o apoio da Fundação Palmares, da CONAC, da CEPI. Então, a gente fez um mapeamento bem completo, antes do nosso arrecedor do censo ir a campo fazer o questionário. De acordo com o presidente da Associação Quilombola do Forte, Elvis Pedrosa, o distrito foi formalizado em 2005, mas o quilombo de Ana Moreira é de data anterior à construção do Forte Príncipe da Beira. As pessoas falam assim, como é que surgiu o quilombo, né? Uma vez alguém falou para a gente assim, ah, mas vocês caíram de paraquedas nessa história de quilombo, né? E aí eu peguei a nossa história e mostrei para essa pessoa, né? Então, se tem o Forte hoje, tem também a mão do escravo, né? Se teve a determinação dos portugueses, mas teve a obrigação daqueles que construíram, porque não tinha pedido, né? Era obrigação, né? Então, assim, quem construiu o Forte, ele deixou o legado para o povo, e aí o censo veio nos ajudar a contar a nossa história, porque nós temos uma história que nunca nos contaram, que os livros nos negaram, né? Porque, assim, a gente aprendeu que lá no Nordeste tudo começou. Só que aqui, esse lado nosso, ele é mais velho que o litoral brasileiro. A questão Você se Considera Quilombola não vai aparecer em todos os questionários, apenas em locais previamente definidos pelo IBGE. Em Rondônia, foram mapeados três territórios quilombolas oficialmente delimitados, quatro agrupamentos quilombolas e cinco áreas de interesse operacional quilombola, todos localizados em municípios da região do Vale do Guaporé. Caso o informante se declare quilombola, o recenseador perguntará qual o nome da sua comunidade. Essas duas perguntas possibilitarão que todo o restante do questionário, com temas como trabalho, renda, saúde e educação, gere dados para a população quilombola e também para cada comunidade. e até a próxima. Obrigado.